Esse momento está sendo muito difícil e eu gostaria de estar mandando um beijo para todos os fãs, todos os ouvintes da DBC FM e para mim, para os meus familiares, para o meu time que sempre nos apoiou, sempre nos ajudou, está sendo muito difícil. Mas para o Alex, com toda certeza, um momento de tranquilidade, já visto até o sofrimento que está passando. Com certeza, pelo sofrimento, eu acho que ele está no bom lugar e ele está lá na casinha de Deus, com certeza. É verdade, meu dia, é uma grande perda para o nosso mundo da música, Alex, uma pessoa humilde, trazia sempre um coração ali, uma vontade de querer conseguir um espaço no mundo da música e hoje é uma grande perda para nós, que estão aí sempre divulgando, batalhando. O Dani, a gente acompanhou eles muitos anos, viajando muito e hoje, infelizmente, nós estamos até sem palavras, né, Andão? E que Deus tenha ele em um bom lugar e que dá consola para a família, para que eles possam, nesse momento de dor, ter paz para que podamos continuar o nosso trabalho. E desejar o Dani, né, que ele consiga, que ele consiga, que ele continua fazendo o trabalho dele, porque Deus quer que ele continue trabalhando, que ele vai arrumar um outro parceiro e Deus abençoar muito a carreira dele, e pedir que Deus que venha paz para ele, que ele conforte o coração de todos nós. Muito obrigado.